E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao TV Veículos HD E hoje nós vamos conhecer esse carrão aí, a Jeep Grand Cherokee Esse é o modelo 1515, nós vamos conhecer Bom, primeiramente essa é a chave dela, com o logo da Jeep aqui E os comandos de travar e destravar Dá para reparar também que quando você destrava o carro acende o xenon Na hora que você trava, ele apaga tudo Ela não tem o porta-malas automático, só vem na Limiter E também não tem a partida remota, você dá um toque aqui e ela liga a distância Também é só na Limiter, essa é a versão Laredo É a versão de entrada, vocês podem ver ali, ela foi vendida a R$179,900 Mas ela a zero quilômetro, ela custa R$194.900 Vamos lá Aqui na frente ela vem com os faróis bi-xenônio Ele é xenon tanto no baixo quanto no alto Esse daqui é a iluminação de urna, você ligou o carro, essa iluminação de urna liga E aqui a seta em LED E vocês podem ver que aqui dentro do farói está escrito Sainz em 1941, foi o ano que a Jeep nasceu Aqui nós temos faróis de neblina com projetor, tá? Sensors de acionamento dianteiro Esses ganchos aí pra você empurrar alguma coisa e etc E as sete barras aí cromadas, né? Desse lado também a mesma coisa aqui Como você já sabe Bom, desse lado ela vem com essas rodas, né? Pneus Michelin de perfil muito grosso, tá? Vocês podem ver, ele é R$265,60 a 18 É um perfil bem grosso, então Ela é muito confortável de guiar na estrada, né? Na cidade também Os buracos, né? Porque o pneu absorve bem esses impactos, né? E além disso, o excelente acabamento ali dentro, né? Tudo protegido, nada aparecendo Disco de freio Aqui na lateral nós temos o retrovisor com recolhimento e seta também E aqui do lado o nome Grand Cherokee, né? A distância também Vocês podem ver, ela também tem esse Aqui em volta tudo cromado, né? Aqui na maçaneta nós temos o botão do Cailés, né? Você encostou, ela abre, você apertou, ela fecha Com a chave no bolso, claro É... Ih, aqui atrás não vai dar pra ver muito, hein? Xí Mas beleza É... Aqui tem o... O tanque de combustível Que não sei como é que abre, mas enfim Ah, e o retrovisor dela também tem aquecimento Dá pra ver o símbolo aqui, não dá? E ele também tem um... E ele é grande, né? Ele tem uma divisória Então aqui O carro tá trancado, né? Eu chego aqui, ó Ele já destravou Você não precisa apertar a chave Tá? Aqui nós temos o... A porta com material todo emborrachado Até aqui em cima, aqui embaixo Aqui já é um couro, né? Aqui embaixo já é um plástico Aí... Porta-copos Porta-objetos Vidros elétricos Os da frente são de um toque Os traseiros não Travar e destravar as portas Bloquear o vidro traseiro Pra ninguém descer, né? Aqui pra mexer no retrovisor Você pode recolher ele também E uma coisa interessante Você faz isso mesmo Com o carro que tá desligado, tá? Então você parou na vaga Quer recolher o retrovisor Você faz isso A maçaneta é cromada, né? Muito bonita Tem um detalhe aqui também em volta E aqui é uma madeira, né? O legal também é um pino aqui De travar Aqui é um tweeter, né? Os bancos Bom, os bancos são muito largos São sensacionais Puro conforto, né? Lógico que ela tem regulagem elétrica, né? Os bancos, tanto pra frente como pra trás Pra subir, pra descer, né? O encosto também Lógico e a lombar Que é essa parte aí que vocês estão vendo Essa parte aqui, ó Que você pode aumentar, abaixar, né? Essa parte do encosto aqui Também é muito legal Os pedais de freios, né? E de acelerador E outra coisa interessante Que é o freio de estacionamento, né? O freio de estacionamento dela fica no pé Né? Nesse push to re-slize aqui Né? Você apertou Pisa nele Ele solta Se você pisar Ele freia Né? Vamos entrar aqui dentro agora E aí vocês estão vendo Aqui dentro, né? É Bom, a chave é presencial Então você pode colocar a chave aqui no console Você dando um toque Ele só vai ligar algumas partes do painel Tá? E o som e etc Se você der mais um toque O motor liga Claro, né? É... A gente pode observar aí também no painel Que aqui no meio Ele é totalmente digital Tá? Porém aqui nas pontas Nesse canto aqui Ele é... Analógico, né? Ele é comum Tá? É uma coisa aqui que também Você pode ver aqui o computador de bordo Né? Que vocês podem ver Grand Cherokee O nome dela aí, né? Aí aparece a média de consumo Né? O consumo instantâneo ali E a média nesse canto Infelizmente aparece em litros A cada 100 quilômetros Mas isso aí é só você configurar Esse aí é o Select the Rain Response, né? Que fica aqui desse lado Também aqui no meio Que você pode escolher automático Né? Você pode escolher o Sand O Snow O Rock E o Mud Mud é lama Rock é pedra Sand é areia E Snow E Snow É neve Tá? Aí ele vai Ele vai reprogramar o carro Pra andar Nesse tipo de terreno Aqui é o 4x4 reduzido Aqui é o 4x4 reduzido, né? E esse daqui Ele controla o carro em descidas, né? Ele segura o carro Pra na hora que ele descer Na descida Ele descer automaticamente Tá? É uma coisa também Que eu esqueci de mostrar Aqui do lado Ele tem o Acendimento automático Dos faróis Aqui você desliga os faróis Aqui ele fica na neblina Na lanterna Farol baixo E puxando Aqui você aciona O neblina dianteiro E o traseiro, tá? Bem legal também Aqui você regula A iluminação do painel E aqui você abre O tanque de combustível Tá? Ah, voltando lá As funções Do Terrain e Response O Select Terrain Você pode ver, ó Você escolhe Terreno Né? Você vai escolhendo Aqui os seletores Aqui nós temos Carga de bateria É... Pressão dos pneus Infelizmente tá em bar, né? Aí é... Temperatura da transmissão Temperatura do óleo Temperatura do óleo Vida do óleo É... Aqui ele pode mostrar É... Ah, eu acho que é os... Ah, tá! Você altera de milhas por hora Por quilômetros por hora Lembrando que milhas por hora É que lá nos Estados Unidos Eles não usam quilômetros por hora, né? Eles usam milhas por hora Por isso que esse carro aqui Ele é americano, né? Por isso que ele tem essa opção Mas a gente aqui no Brasil Usa quilômetros por hora Aqui ele tem também Velocímetro, né? Eu acho que é o velocímetro digital Acho, não é? Quase certeza disso Aqui é pra você segurar a velocidade, né? Você controla uma velocidade aí Que você quer Por exemplo, você não quer que o carro Passe de 35 quilômetros por hora Você aciona essa... Essa configuração Quando ele chegar nessa velocidade Ele não passa Tá? Aqui também você tem a... Configuração de tela Aí vai ficar muita, muita coisa, cara Aí você pode escolher Exibição de marcha Marcha atual Restauração padrão Superior direito Superior esquerdo Enfim, aí você regula Tudo que tá aqui Nesses cantos aqui E nessa ponta Tá? Se você quiser passar Essa parte pra cá Pra lá Você configura isso Mensagens No caso aqui é rádio A trip Que seria o computador de bordo Viagem A Distância em quilômetros por litro Consumo médio Tempo de viagem, né? E volta pro... Consumo instantâneo, tá? Ali tem a rotação do motor Nesse canto O combustível E aqui a temperatura Do... Do... Do óleo, né? Aqui nós temos Atender e desligar o telefone Bluetooth Comando de viva voz Mexer no computador de bordo Né? Aqui nós temos Aletas para troca de marchas Atrás do volante Em aço, né? Parece em aço Aqui é o controle do piloto automático Que fica aqui também Aqui atrás ainda Nós temos os controles Do som Para passar a estação E aumentar O volume Desse lado aqui São dos dois lados Que tem Bacana, né? Deixa eu ver o que mais Que a gente pode mostrar Ah, aqui também Aí você pergunta, né? Alguém já deve ter percebido Pô, nesse lado Não tem nenhuma alavanca, né? Como é que faz Para ligar o... O limpador e etc? É desse lado aqui, ó Tá vendo? Fica desse lado Aqui você tem a opção De ligar o traseiro E o dianteiro Você pode ainda Regular Se você... O temporizador Que esse carro tem temporizador, né? Você pode regular Aqui é a seta Que ela não liga Só liga quando o carro está ligado, né? Claro Ah, o volante tem regulagem De Altura E Descida, né? Profundidade e altura E ele fica bem Ele vem bastante mesmo Nossa, muito legal, cara Ah, aqui no painel Nós temos É... A central multimídia, né? E o Connecticut Que ela tem... Nada mais e nada menos Que 8.4 polegadas Né? É muito grande Você tem a MFM Você pode ir escolhendo aqui Ou passando por aqui Tá? Pode procurar aqui as estações Você tem áudio Também Aqui é muito legal Que você pode... É... Equilibrar o som Do lado que você quiser Você pode mexer aqui Pro som ir do lado que você quiser Tem um equalizador Né? Que você pode colocar o grave Médio e agudo Você pode regular Volume e velocidade Muito legal Na medida que você Aumenta a velocidade É... O som aumenta também Só automaticamente Pra você não... Não perder, né? Não ficar mudo, etc Esse aqui é... O Sound Design Eu não lembro O que é isso Deslocar o volume máximo Eu também não lembro Aí nós viemos pra mídia Que é USB, né? Auxiliar e Bluetooth Também É... Nenhum dispositivo... É... O dispositivo Bluetooth Não está conectado Mas ele tem essa opção Aqui nós temos... Ah! Legal isso daqui Esse aqui são os comandos De aquecimento Dos bancos, né? E além do espelho Do condutor Tá? Que é esse do lado de fora Que eu falei pra vocês Que tinha a marca do... Do aquecimento ali do lado, né? Clima Ah! Ele tá assim, ó Com esse barulho Tá vendo aqui, ó A porta tá aberta Então ele vai ficar apitando Enquanto não fechar a porta Ah! Aqui é o... É a parte de... De climatização, né? Não ligar Ah! Não liga porque... Tá com o carro desligado Navegação Você tem aqui o mapa Tá mostrando onde o carro tá Você tem um zoom, né? É... Tem um menu Que aí você pode digitar Pra onde você quer ir Você pode digitar o endereço aqui, ó Soletrar cidade Inserir código postal Brasil Né? Você pode digitar aí a cidade Tananã E mandar o GPS Muito legal Também Aí tem um telefone Você conecta o telefone Então Aí você... As mensagens que tiver aqui no... No... Os mensagens que você receber No telefone Aparece aqui E além disso Você pode discar Você pode ligar pra pessoa Também por aqui Configurações É configurações do veículo, né? Aqui Aí ele tá falando O veículo deve estar O run Ou quem run Ou seja Vocês tão vendo aqui, ó Pra mim acessar Eu tenho que ligar ele Então no caso Eu teria que pisar o pé no freio E ligar, né? Pra ele funcionar Aquelas funções lá Mas eu só vou ligar aí Pra mostrar o motor Pra vocês, tá? Não quero ligar agora Não gastar combustível Até porque eu acho Que ele tá na reserva, cara Ou talvez porque Esses ponteirinhos Só sobem na hora Que tá o carro ligado Na hora que eu entrei Eu vi esse negócio Eu falei Putz, não deve ter nem gasolina No lugar Ah, o som aqui, né? Claro, você pode desligar E ligar ele aqui E aqui aumentar o volume Tá? Vamos voltar aqui na rádio Aí Vamos ver aqui Nossa Muito bom, cara Tem um Eles são nove alto-falantes Né? Ele tem É... São nove... Isso São nove altos-falantes Subwoofer E um aplicador de 506 watts Sem comentários, né? Você pode deixar A tela descansando E no momento que você Toca nela Ela liga de novo Ou você pode desligar Ela totalmente E aí ela vai Apagar mesmo Aqui dá pra você voltar Né? A função Você tá aqui Você volta no back Ele vai voltando As opções, né? Isso aí já é conhecido Aqui você pode Mudar Alterar De estação Né? De música E etc Aqui Ah Essa parte Esses quatro botões São relacionados A central multimídia Agora Estes daqui Ah Aqui tem um piscaleco Esses daqui São relacionados Ao ar-condicionado Mentira Esses daqui Esse daqui Já é outra coisa Esse daqui É o ar-condicionado Então aqui você Liga o ar-condicionado Aqui você recicla O ar, né? Pra não deixar Que o ar de fora Entre dentro do carro Aqui a temperatura Você abaixa Ou diminui Ele é dual zone Então a pessoa Que tá do que lado Pode escolher uma temperatura Você pode escolher outra Modo automático Aqui você desliga tudo E aqui você regula a ventilação Desse lado Eu tenho o desembaçador Dianteiro E esse o traseiro Legal, né? Aqui nós temos Três botões Bacanas Bacanas, né? Bacana esse aqui do meio Mas esse daqui Ele desliga o sensor De acionamento Ele não funciona E aqui você desliga O controle de tração E estabilidade Né? E esse do meio O Eco-on Ele é um modo econômico Vai deixar o carro Mais leve Mais maneiro Mais tranquilo Né? E vai melhorar O consumo Em nove por cento Tá? Que inclusive Esse carro aqui Segundo o Inmetro Ele faz cinco quilômetros Na cidade Cinco e pouco Mas Segundo uma revista Conhecida Ele fez sete e meio Tá? Então é bem bacana Aqui nós temos Um porta-objetos Com a entrada USB Né? O auxiliar USB E de cartão SD Além de uma tomada De 12 volts Também E fica nesse lugar Bem bacana Escondido aqui, né? Que também inclusive Dá pra você esconder Um celular aqui dentro Vamos ver isso agora Nada assim, ó Meu celular tem cinco polegadas, ó Deu pra esconder Bacana também Dá pra você esconder Um celular aí É Vamos ver aqui Aqui no meio Ele tem Dois porta-copos Que eu coloquei a chave Dois porta-copos Iluminados Câmbio automático De oito marchas Né? Ele Ele vem tipo Um joystick De avião Não sei se vocês já viram Né? Aqui você É que ele tá travado Ele não mexe Até porque o carro Tá desligado Né? Aqui eu já expliquei São os modos De condução De areia Terreno E etc Além do Colocar o 4x4 Reduzido E o controle De descidas Né? Aí aqui no meio Tem um baita De um apoio de braço Com Uma entrada Aqui no meio Outra entrada De 12 volts Como vocês podem ver Né? É CD Ou DVD Aqui entra Né? Um pequeno Porto-objetos E por incrível Que pareça Ele só tem Uma Um andar Né? De De negócio De apoio de braço Aqui nós temos Retrovisor Com iluminação E LED Espelho E ele é super fofinho E ele pode jogar Pro lado também O teto dele É em preto Né? É E aqui tem Um porta-documento Aqui no meio Nós temos Para desativar As luzes internas Né? Do carro E aqui Um porta-obras Também É A partir de 2014 A Jeep Tirou o teto solar Desse carro Porque Segundo ela Todos os compradores De Grand Cherokee Gostariam de ter O carro sem teto solar Para blindarem Então esse carro aqui É essencial Para você Que quer comprar Um para blindar Aqui você também Pode acionar as luzes Eu falei Retrovisor interno Fotocrômico Né? É automático Então ele sempre Vai ficar ligado Você não tem como Desligar ou ligar ele Além daqui atrás Sensor de chuva E sensor crepuscular Aqui desse lado Também tem a mesma coisa Ué? A luz é normal Ele deve ter trocado A pessoa deve ter trocado Então aqui Porque ele tem luz Normal, né? Também as mesmas funções Que tem aqui Inclusive o porta documento Aqui nós temos Uma coisa bem legal Também Que é o porta luvas Grande Com iluminação De LED Também Ele é bem Forrado Bem bonitinho Também Né? Agora vocês vão ver Lá atrás Cara Lá atrás É Coisa de louco Agora ligou A ignição Tá vendo? Ele já Tá sem combustível Mesmo O combustível dele Tá baixo Olha lá Tá vendo? O modo 1 Tá acionado O ar condicionado Tá acionado Agora dá pra vir Nas configurações Olha lá Você pode mexer Nos mostradores Ixi Tem muita coisa aqui Olha lá Você pode Enfim Selecionar o idioma Voz Você pode Fazer todo A programação De voz Aqui Relógio Né? Você pode escolher Aí Ajustar o relógio Segurança e assistente O parque sense Dianteiro e traseiro Né? Parque sense Pra quem não sabe É o sensor de ré É o sensor de ré Que tem nesse carro Hill start Que é quando você Para na subida Ele não cai pra trás Limpadores automáticos Com sensor de chuva Tudo acionado Luzes Desligamento dos faróis Em 30 a 70 segundos Luzes diurnas Luzes ao trancar Cara Tem muita função aqui São 14 itens aí Auto close Né? Se você trancou Ele fecha Estravamento das portas Ao sair Cacete Muita coisa Meu É a opção Do veículo desligado Ativação automática De conforto Né? Autoaquecimento do banco Com a partida do veículo Quer dizer Se ligou o carro Ele já aciona Também o aquecimento do banco É a configuração Já mostrei Telefone também Já mostrei Configuração do rádio Só tem negócio de FM Reestabelecer Configuração original Não pode Aí vai trazer Tudo que foi de original De fábrica Informações do sistema O sistema aqui E tal Cara Muita coisa Mas é isso aí Tá? Bem bacana Mas tá vendo Ele tá pedindo Pra ligar ali E tal Mas o combustível Deve estar baixo Mas a gente vai ver Ele atrás agora Ó galera Aqui atrás Ó Vocês podem ver É Porta copos Saída Saída de ar No meio Né É Aquecimento dos bancos Pra quem senta atrás Também Aqui na versão Limited Ele vem com DVD Tá Atrás do apoio de cabeça Atrás do banco dianteiro Aqui ele tem LED Com o lugar pra galera Segurar E um Um porta Alguma coisa aqui Um cabide Vamos dizer É Ah Aqui no meio Nós temos Apoio de braço Pra quem vai aqui atrás Também Cinto de três pontos Apoio de cabeça No meio também Isofix Tá? Isso aqui é gigante Cara Muito gigante E além disso Você pode Reclinar a poltrona aqui Apertando esse botão Ela cai E ainda você pode Trazer ela pra trás Assim ó Aí o banco traseiro Deita também E a pessoa dorme aqui Porque É sensacional Né Aí eu vou Ó Aqui ó Vocês verem Todo o capricho Aqui da Jeep O porta-mala gigante Aí ele tem um porta-mala De quatrocentos e cinquenta e sete litros Ele tem essa iluminação aí Em LED Que vocês estão vendo No bagageiro E outra quando ele abre Né Que não dá pra abrir Porque ele tem um negócio ali atrás Que não vai dar pra abrir Tem som Pra tudo com telado Tem som até aqui em cima Cara É Bom Embaixo tem um estepe Esse carro aqui tem Tem uma tomada de doze volts Lá O triângulo aqui Tem um lugar pra você Prender as As redinhas Né E Também tem esse protetor Esse protetor Que você cobre ele Aí de cima É muito legal E se liga Isso aqui é uma maneira Cara Ele deita Ele reclina até o O banco O banco O Apoio de cabeça Muito legal Vocês podem ver aqui atrás Ó Ele é quatro por quatro Ele tem a antena traseira Sensor de ré E câmera de ré também É que Aqui não dá pra ver direito Mas Dá pra vocês verem Mais ou menos Né O bichinho é grande Viu A antena dele é tipo Barbatana E agora vocês vão ver O motor Que é o mais legal Olha aí É um motor 3.6 V6 Pentastar Ele tem 286 cavalos Na gasolina Ele é só movido A gasolina E 35.4 miliquilogama Força metro de torque O bicho é gigante E é claro que Um carro desse tamanho A tampa do motor É sustentada Por um eixo Né E aqui é toda uma proteção Né Pra não Permitir do calor Do motor entrar lá pra dentro É o tamanho da criança Muito grande O carro é grande E o motor também é E é legal o jeito dele Abrir aqui Que você só puxa Aqui pro lado Ó É bem bacana E é muito leve Vocês podem ver Ele tem palhetas de silicone Também Ó E vocês podem ver lá O preço dele R$ 179 mil E ano 2015 Além disso Ele também tem um rack De teto ali Com uma parte cromada Né Bem legal também Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do Grand Cherokee Eu vim atrás desse carro Só pra mostrar ele pra vocês Né Né E aí eu consegui Né Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado É Do Grand Cherokee Então é isso aí Obrigado Não se inscreva-se de Curtir Compartilhar aí o canal Né E de dar aquele like Pra vocês Pra mim aí Porque deu trabalho Pra vir ver o bichinho Pra conseguir o bichinho E a gente conseguiu É isso aí galera Valeu Obrigado E até a próxima E até a próxima